Para vir aqui para o pódio para fazer a apresentação, queremos lembrar o autor que conta com 10 minutos para apresentar sua proposta. Obrigado. Eu não pensei antecipadamente que vou precisar de fones de ouvido se eu receber perguntas em português. Eu sou o Robert Story, eu trabalho para o Instituto de Ciências da Informação do AUSC e eu trabalho com, me ocupo com provedores de internet de infraestrutura crítica. Então, nós fazemos essas... Aumenta a diversidade e a resiliência da internet. Vamos falar mais um pouco sobre isso e o que eu quero dizer com isso. Eu espero que todos estejam familiarizados com o RPKI, tivemos várias apresentações sobre isso ainda essa semana. A rota de validação de RPKI tem com base os recursos dos RIRs. E a diversidade no roteamento da infraestrutura global crítica da internet aumenta a resiliência da internet. Há muitos fornecedores de infraestrutura global que são críticos e que estão aqui desde a existência dos RIRs e estão utilizando os recursos dos RIRs e das diferentes organizações onde elas estão. Mas há alguns poucos fornecedores de infraestrutura que são chaves na região. Permitir com que eles utilizem os recursos da região aumenta a diversidade e também a resiliência dos sistemas de roteamento da internet. O texto atual é a sessão 1.2, princípios para gerenciamento apropriado. E aqui fala sobre o número de recursos que o LACNIC deveria desenhar às organizações que fazem parte da região de forma legal. A proposta é a seguinte. Haveriam excepções que poderiam ser otorgadas a esses fornecedores de infraestrutura global críticos de fora da região. E um exemplo disso poderia ser DNS root servers e eu vou falar mais sobre isso em um segundo. Bom, de fato, agora neste próximo slide. Desde 13 operadores de DNS utilizam esses endereços desde um único RIR e eles não existem, não tem recursos de LACNIC. Então deveriam haver alguns problemas com infraestrutura de RPKI desde esse RIR, o que deixaria três operadores com rotas válidas de RPKI para o serviço de raiz DNS, para dar serviço a toda a internet. O problema é que um segundo RIR deixaria ou poderia deixar somente um ou dois desses operadores de servidores de raiz. Com rotas RPKI. E é isso, agora eu tenho espaço para perguntas. Muito obrigada. Essa proposta ainda não teve análise de impacto. Portanto, agora vamos começar com o tempo de discussão. Convidamos a todos a compartilhar as suas dúvidas, opiniões ou comentários sobre a proposta apresentada. Lembrem-se que aqui na sala temos dois microfones no corredor central para que os que estão conectados de forma remota também utilizem a função de Q&A que está na parte de baixo do zoom. Também podem utilizar a função de levantar a mão e solicitar o microfone. Cada pergunta terá dois minutos de formulação e também dois minutos para que o autor possa responder. Vale lembrar que temos interpretação simultânea, portanto pedimos que falem de forma pausada e na sua língua nativa. Não se esqueçam de mencionar o seu nome, a organização a qual pertencem e o seu posicionamento. Se estão em favor ou contra a resposta. Se estão em favor ou contra, devem mencionar um motivo. Em princípio, por mais que eu já li e pensei bastante, acho que não há nenhuma consequência negativa dessa proposta. Então, eu me declaro a favor dessa proposta. Em geral, a alocação de infraestrutura crítica é um conceito positivo que, na minha opinião, tem que ser mantido no âmbito de LACNIC. Eu entendo hoje que qualquer operador de infraestrutura crítica que solicitar endereços daquela reserva para infraestrutura crítica vai receber. O meu entendimento da proposta é que isso possa ser feito por organizações de fora da região. Só que aí tem um ponto importante de se observar. Não vejo problema também de alocar o recurso a essas organizações se elas operam infraestrutura crítica. Mas eu entendo que tem uma questão legal que elas precisam estar estabelecidas aqui na região do LACNIC em algum lugar para terem responsabilidade legal sobre aqueles recursos que elas estão solicitando com base nessa justificativa de uso para infraestrutura crítica. Então, se ela já está estabelecida na região, tem um representante legal, tem uma estrutura que possa responder por eventuais problemas, não vejo o problema dela solicitar e receber isso. Mas eu entendo que a proposta quer poder atribuir isso para organizações que estão fora da região. Ou seja, não tenha possibilidade de responder legalmente por um problema. Eu vou tentar aclarar isso. Eu vou tentar aclarar isso. O que você descreve, Fernando, é objeto da política, objetivo justamente ter exceções para organizações que, embora estão operando infraestrutura crítica, não têm o tamanho para poder abrir um escritório aqui na região. E é justamente esse o objetivo da política. E aí começa a discussão. Entendi. Entendi. Muito obrigada. Como tratar esses recursos que estão sob responsabilidade de uma organização que não está estabelecida na região? O risco legal talvez seja pequeno, mas é existente. Como lidar com isso? É a dúvida. O conceito de alocar os IPs, eu já entendi, é justo. Não vejo nenhum problema da parte técnica ou da parte justificativa. É só entender a questão legal, porque, salvo engano, é a primeira exceção que nós teremos. E como tratar isso no pior dos casos? Ações externas que não estão estabelecidas na região de LACNIC não têm base legal para, digamos, combater alguma coisa que LACNIC faça. Então, se existe algum problema legal, existe uma base para provocar esses recursos. Então, nesse sentido, eu acho que não há nenhum risco para LACNIC, em absoluto, mas eu não sou advogado. O problema legal na Argentina ou nos Estados Unidos é igualmente difícil, porque nós estamos no Uruguai. Então, não há a menor diferença de que esteja na região. Nós, estando no Uruguai, não significa que possamos ter unicamente jurisdição do ponto de vista legal neste território. Não é isso. De qualquer forma, como o Robert disse, não é assim. Nós temos jurisdição sobre os endereços IP. E a pior coisa que poderia acontecer seria ter de revogá-los. E nós continuaremos tendo essa capacidade, dessa forma como está a política agora, ou também com a mudança que estão sugerindo nessa proposta. Se houve alguma situação desafiante em relação a essa decisão, eles deveriam vir às cortes do Uruguai, independentemente de se são empresas dos Estados Unidos, da Bélgica, do Uzbequistão ou do Uruguai mesmo. Então, eu sou favorável a estas explicações do Estado. Ok, então, depois de... Embora não temos análise de impacto, me parece muito razoável. Obrigado. Olá, sou Douglas, do Brasil. Eu sou favorável ao espírito da proposta, mas eu tenho uma... Meu tempo está contando de outro. Eu sou favorável ao espírito da proposta, mas eu tenho uma preocupação muito grande com relação a... Certamente, a partir de TLDs, de DNS TLDs e do próprio root server, são cabíveis. Mas eu tenho certeza que já tem pessoas imaginando, bom, como que eu posso me disfarçar de infraestrutura crítica para conseguir ter acesso a esse estoque especial de IPs. Certamente tem gente pensando em relação a isso. E é um regime de exceção. Então, eu acredito que esse regime de exceção que vai ser colocado na política tenha que ser um pouco mais específico. Por exemplo, tem gente querendo abrir IXP só para conseguir IPs para a sua própria estrutura. A gente sabe disso. Certamente sabe disso. Então, como sugestão é que nesta política se faça uma referência específica falando de infraestrutura crítica, de DNSs de root server e talvez DNSs de top level domain. Não abordando IXPs nesse caso. Porque, do contrário, o que impede do D6 vir aqui no LACNIC, sem se estabelecer aqui dentro, e pedir IP? Então, eu acredito que caiba uma descrição um pouco mais restritiva nesse sentido. Muito obrigado. Eu acho que já existe uma política para infraestrutura crítica. Isso já está em curso na política. Então, acredito que decidir o que, digamos, classifica como infraestrutura crítica é um processo que o LACNIC já tem para poder tomar decisões sobre isso. Nessa proposta, eu especificamente mencionei fornecedores de infraestrutura crítica global. Então, não é uma, digamos, região específica. Não estamos falando de alguém que utilize algo específico para os seus endereços, para poder fazer o seu trabalho. Então, realmente, eu não me oponho se há pessoas que dizem que seria necessário especificar algumas coisas. Eu não quis especificamente dizer DNS, root servers, operators, porque eu não queria, digamos, excluir outros fornecedores de infraestrutura crítica global. Eu concordo com praticamente tudo que o Fischer falou. Não, é verdade, porque está gravado, hein? Bom, vamos lá. A questão dos internet exchange... Assim não dá, ué. A questão dos internet exchange, eu não vejo problema de se alocar infraestrutura crítica para um internet exchange, mesmo que ele seja comercial, mesmo que não seja um sem fins lucrativos, não vejo problema, porque ele continua sendo, sim, algo relevante e uma infraestrutura crítica para a internet. Então, qualquer IEXP que se queira montar com cunho comercial, não vejo problema de usar, desde que se garanta, na justificativa, que aqueles recursos serão, de fato, usados estritamente para a operação do internet exchange. Mas, também me levanta um pouco de preocupação a questão de quantidade de CCTV, de TLDs que a gente tem aí, principalmente depois de 2003 da ICANN, que tem um monte. Como que isso vai funcionar? E talvez cabe alguma restrição para ser um pouco mais específico e não tão genérico, para manter isso sob algum controle, para que se aloquem esses recursos apenas para aqueles casos que realmente justifiquem e que se façam uma necessidade justificativa bastante detalhada nesses casos, porque, afinal das contas, é um recurso reservado para a posteridade. Mas o ponto principal aí da minha fala é reforçar o que o Fischer falou, não ficar um negócio assim tão simples de pegar e se usar, talvez, de maneira errada, porque quanto mais organizações estão recebendo esses blocos, mais difícil vai ser para a LACNIC controlar, a justificativa segue válida. Entendem? Então, é isso. Obrigado. Bom, eu acho que temos uma discussão bem interessante e que as pessoas deveriam seguir então na lista, caso queiram sugerir algumas modificações, a proposta está aberta para isso. Muito obrigada a todos por compartilharem a sua opinião. Agradecemos também ao autor. Uma salva de palmas. Agora, vamos medir como está a temperatura da sala para ter isso em conta no momento de medir o consenso. Lembramos a todos, mais uma vez, que mesmo que a ferramenta do Zoom indique que temos que votar, nós não estamos votando, simplesmente estamos medindo a temperatura da sala. O resultado da enquete não significa que uma proposta passe para consenso ou não. Pedimos, por favor, que levantem a mão aqueles que estiverem a favor da proposta e mantenham a mão levantada. Obrigada. Obrigada. Podem abaixar a mão. Agora, levantem a mão aqueles que estejam contra essa proposta. Podem abaixar a mão. Agora, levantem a mão aqueles que queiram se abster. Podem abaixar a mão. A proposta LAC 2023-6, versão 1, exceções especiais para fornecedores de infraestrutura crítica global, completa suas oito semanas de discussão inicial no dia 15 de novembro de 2023. Portanto, a partir dessa data e até duas semanas, os moderadores irão comunicar à comunidade se a proposta chegou a consenso. Convidamos a acompanhar a discussão na lista de políticas. Bom, aqui encerramos a apresentação de propostas. Pedimos uma salva de palmas para todos os autores.